É preciso ter respeito a essa categoria, a categoria da saúde, ter atenção com ela, porque ela está flagrando a greve, porque não está sendo tratada como é devido, porque não está recebendo seus salários em dias, porque não está recebendo a insalubridade como deveria receber, porque não está recebendo equipamentos de proteção individual de qualidade, tem que ter uma quantidade suficiente e de qualidade para que eles realmente possam se proteger e proteger outras pessoas. Então, é um apelo que eu faço ao senhor Ferradu Alberto Dias, para que realmente não deixe acontecer essa greve.